Olá, se você está assistindo a essa reprise, hoje eu vou falar sobre os problemas mais comuns que uma empresa tem e como que você resolve, problemas de vendas, problemas de marketing. Então vamos lá, o que eu quero falar hoje aqui é o seguinte, quando você tem um negócio, sempre você vai ter um gap, sempre você vai ter um gargalo, o motivo pelo qual a sua empresa não cresce. Existem alguns motivos clássicos pelos quais uma empresa não cresce e o que eu quero mostrar são esses motivos aqui hoje. Então vamos lá, vamos lá, para você identificar onde que está o teu gargalo, onde que você não consegue crescer. Então primeira coisa, estou assistindo a turma 51 agora, legal, e aí como é que está? Cara, mind blowing total, suas lives estão sem horários definidos? É mais ou menos, eu estou começando a entrar às 6 da tarde, tá? Então eu estou entrando mais ou menos 6 da tarde, mas eu acho que eu vou colocar esse horário aqui como o horário definido. Porque é um horário que eu acho que todo mundo pode, né? Eu estava fazendo muito cedo, aí muito cedo não entrava muita gente, às 8 horas eu não consigo mais, porque eu tenho o Outlier, que é o meu grupo de consultoria, e aí no meio da tarde, na hora do almoço também, as pessoas estão meio que almoçando, eu acho que 6 da tarde é o melhor horário. A gente fica aqui de 6 às 7, mais ou menos, 7 e pouco, e com isso daí eu consigo, define por favor. 6 da tarde, ponto, está definido. 6 da tarde, tá bom? Então, 6 da tarde é o horário da nossa live aqui, para a gente falar sobre negócios. 6 da tarde, ponto, acabou. Legal? Então vamos lá, primeira coisa, eu quero saber o seguinte, eu quero saber o seguinte, você, o teu negócio, quantos colaboradores o teu negócio tem? Essa primeira pergunta, para que a gente entenda, é que qual é os tamanhos dos negócios que estão aqui. Então me fala aí, colaboradores diretos, que estão na tua folha, quantos, eu sempre deixo gravado, tá, Mayara? Eu sempre deixo, essas lives aqui são de conteúdo, eu sempre deixo lá no feed. Então me fala aí, um colaborador, 10 colaboradores, aqui 2 colaboradores, tá, vamos ver o que mais, quais são, qual a quantidade de colaboradores que cada negócio aqui tem. Para a gente ter uma ideia aqui dos tamanhos das empresas que estão aqui, até para eu direcionar um pouco do conteúdo também. Então vamos ver aqui, 2 colaboradores, que é mais, que é mais, quantos mais? Larissa, 400, ok, equipe grande, ótimo. Vamos ver, que é mais, que é mais? Quantos colaboradores, 2 aqui, Mari, 4, Erickson, que é mais? Não sei se o chat do Instagram está meio devagar, está meio travado, né, porque está vindo bem devagarinho assim para mim. 3, 2, que é mais? 3, 16, 3, 5, tá, enquanto vocês vão falando aqui, eu vou olhando, uma coisa importante, tá, você não cresce sem equipe, não dá, é impossível. Para você crescer, você tem que ter equipe, mas para ter equipe, você precisa gerar dinheiro. O problema é que para você gerar dinheiro, você precisa ter equipe, porque é a tua equipe que gera o dinheiro, não é você, é a sua equipe que gera o dinheiro. Então fica numa roda que fica truncada, né, eu não tenho dinheiro para contratar, mas ao mesmo tempo eu não tenho gente para gerar o dinheiro, né, fica meio truncado. A melhor maneira de você resolver isso é você primeiro, você ter o seu, a sua, a sua máquina de vendas pronta para explodir, e aí você contrata e aperta o play, e aí a coisa começa a vender. Você tem que fazer alguns testes antes e do teu funil de vendas, né, o teu funil de vendas. Então, deixa eu ver aqui, é, o chat está travando um pouquinho, é, eu não estou conseguindo ver as respostas, ele está meio que travou aqui no, no ateliê HR, tá, estou perguntando quantos colaboradores aqui, o pessoal aqui que está assistindo tem, mas beleza, ok. Então daqui a pouco o chat começa a rodar, eu não estou vendo o chat, ele não está rodando, ele está travado aqui. Então vamos lá, ansioso para o Black Book chegar. É, cara, ele está aqui, ó. Cara, isso daqui é o guia, o guia para você saber exatamente como fazer mais dinheiro na empresa que você já tem. Isso daqui é o guia, é o guia, tá aqui, ó, o guia. Cara, isso aqui é, isso aqui é muito poderoso. Vocês não têm ideia do que tem aqui dentro, vocês não têm ideia. Quando vocês começarem a receber isso daqui, aí vai ter gente falando, nossa, cara, que isso? O que que esse cara fez, né? Então vamos lá. Existem alguns problemas de crescimento, alguns problemas de crescimento das empresas. Vamos entender quais são esses problemas. O primeiro problema de crescimento é o que eu chamo de empresa invisível. Empresa invisível significa o seu mercado, o seu mercado consumidor, não tem a mínima ideia que você existe. Para o teu mercado você é invisível. Você não recebe telefonema, ninguém visita a sua loja, ninguém vai na sua clínica. Como consegue esse book, na verdade esse black book, né? É o livro que é distribuído gratuitamente para os alunos da imersão 8P's. Então, para você ter o black book, você tem que ser aluna 8P's. Para você ser aluno 8P's, que é o meu treinamento, né? Que é o meu treinamento brutal de 4 dias que eu ensino tudo o que você tem que fazer para escalar a tua empresa, né? Receita e lucro da tua empresa, melhores práticas de negócios. É só você ir no meu perfil aqui no Instagram, clica no link da bio, preencha o formulário que a minha equipe entra em contato. Aí é como eu consigo te ajudar, legal? Mas depois eu falo sobre isso. Então, olha só. Primeiro problema. Empresa invisível. Significa o seguinte, Conrado. Eu, o meu mercado consumidor não me conhece, ele não tem a mínima ideia de quem eu sou. E se ele não te conhece, ele não vai comprar de você? Como é que você descobre se a sua empresa é invisível ou não? O seu telefone não toca, não tem quase ninguém visitando a sua loja, quase ninguém indo no seu consultório. Você abre a loja, ninguém entra, fica lá esperando, todo mundo passa e não entra. Então, a sua empresa é invisível. Agora, deixa eu pensar aqui. Quem aqui tem uma empresa invisível? Fala aí. Eu tenho uma empresa invisível. O meu mercado não tem a mínima ideia que eu existo. Esse é o primeiro grande problema, tá? Empresas invisíveis. O meu mercado não tem a mínima ideia de que eu existo. Alguém aqui tem uma empresa invisível? Tem aqui, ó. Já tem aqui, apareceu uma empresa invisível aqui, ó. Propaganda de Chassia, Vanessa Ferreira. Empresas invisíveis. Miss Bloom, Miss Bloom. Como é que estão as suas fotos no seu Instagram? Perla Coach, já botou a família. Eu não olhei o teu Instagram aqui. Perla Coach. Tá, então, ninguém sabe que você existe. Como é que você resolve o problema da empresa invisível? Bom, você tem que fazer, você tem que chegar até as pessoas. Para você chegar até as pessoas, você tem que escolher que pessoas são essas. Segundo, descobrir onde essas pessoas estão e depois você tem que levar a sua comunicação até elas. Então, primeira coisa. Ah, Conrado, eu estou fazendo post no Instagram. Não vai adiantar, porque se você tem poucos seguidores, você tem pouco engajamento, simplesmente o teu Instagram não vai entregar esses posts para muita gente. E aí, você vai continuar sendo invisível. A melhor maneira de você não ser mais invisível é você fazer anúncio. Anúncio. Você vai lá, coloca 10 reais por dia no Instagram. Ou no Facebook. Ou fazer anúncio do Google. Então, essa é a primeira coisa. Então, vamos entender o seguinte. Fala aqui, em empresas invisíveis, me fala qual é o teu negócio. Vamos ver, vamos ver. Qual é o seu negócio? Empresa invisível. Vamos ver. Qual é o teu negócio? O negócio que as pessoas não sabem que você existe. Por exemplo, coach. Aqui, Perla Coach. Falou que é uma empresa invisível. Eu acredito que você seja uma... É o teu negócio de coaching que as pessoas não conhecem. Então, vamos ver. Corretora de seguros. Empresa invisível, corretora de seguros. Para quem você vende? Quem é o teu público? Fotografia e marketing. Tem duas coisas aí bem diferentes. Você tem que escolher uma. Acessórios de beleza. Vamos ver o que mais. Loja de instrumentos. Curso para propagandista médico. Roupas para assessores de saúde. Psicóloga. Desenvolvimento feminino. Farmácia. Empresas invisíveis que eu estou falando. Empresas que o mercado não tem a mínima ideia que existe. E por isso que você não tem nem gente tentando comprar. Então, o que você tem que fazer? Você tem que fazer anúncio. Anúncio. Você vai pagar 10 reais por dia e vai fazer anúncio. Conrado, não sei fazer anúncio. Faz a imersão, então. Porque na imersão eu ensino você a fazer anúncio. Também. Não só, mas também. Tudo bem? Então, você tem que fazer anúncio. E você tem que direcionar o teu anúncio para o público para o qual você vende o seu serviço. Entendeu? Então, anúncio. Anúncio. Bom, faz anúncio. Essa é a primeira coisa. Para você deixar de ser invisível. Agora, existe uma outra maneira também. Faz parcerias. Parceria. Então, você vai listar as empresas que tem o teu... Vai listar as empresas que tem o teu público, mas que não são concorrentes. Por exemplo, qual é a empresa que tem o meu público? Dono de pequeno negócio. Por exemplo, escritório de contabilidade. Escritório de contabilidade tem o meu público. O público que é dono de pequeno negócio. Então, se eu fizer uma parceria com um escritório de contabilidade, ele pode falar de mim para os clientes dele. E aí, um ou outro cliente vai me contratar. Pronto, eu já começo a ter mais alunos. Entendeu? Então, você tem que fazer anúncio ou fazer parcerias. Mas não dá para ficar parado. Tem um outro problema, que é o problema que eu chamo de não sei vender. Que é aquela empresa que você tem gente vindo até você. Você tem leads. Você tem interessados. Você tem visitas. Mas você não fecha venda. Não tem santo que faça você fechar a venda. Você não consegue. Quem aqui está no não sei vender? Escreve aí, não sei vender. Vamos ver. Que você tem lead. Você não é invisível. As pessoas sabem que você existe. Você tem gente vindo até você. Mas você não consegue fechar. Você fecha uma aqui, uma ali. Você não fecha vendas como você deveria fazer. Ok? Então, vamos ver. E como você não sabe se vender? Sim, você não fecha a venda, então. Tem gente te procurando, mas você não está fechando. Quem aqui está na categoria não sei vender? Escreve aí, não sei vender. Vamos ver. Quem que não sabe vender aqui? A Claudinha aqui, não sei vender. Tá? Aprendi da imersão. Isso, excelente. Aqui a Suênia, profissional da beleza, eu não sei vender também. Eu tenho dificuldade. Eu sei vender e estudei Copo Samurai. Ô, garoto, excelente. Copo Samurai é um treinamento meu sobre persuasão, tá? Aqui o Mais Leve com você, não sei vender. O André Tissot, não sei vender. O M.M. Martelli, não sei vender. Aqui o Schultz Figueiredo, não sei vender. Então, tem várias pessoas aqui que não sabem vender, né? Que não sabem vender. Então, o que que... Bom, eu sei vender, mas não sei me vender. Ok, então você não sabe vender, né? Na verdade, eu fui à imersão, porém, preciso de ajuda, tá? Você foi à imersão que agora, turma 52, ou foi em alguma outra lá pra trás? Porque se você foi em alguma outra lá pra trás, você tem que ir na próxima turma. Porque é outro método, é outra coisa, tá bom? E pra quem fez imersão, o Copo Samurai tá liberado, lá dentro da plataforma. Sei vender, mas queria vender mais. Legal. Então, você sabe vender, mas aí tem um outro problema. Então, muita gente que não sabe vender. Como que você aprende a vender? Primeira coisa. Você não tem que saber vender. Essa é a verdade. Você não tem que saber vender. O que você tem que ter é um processo de vendas, um sistema de vendas. Não é saber vender. Olha, eu sou um excelente vendedor. Não, você não tem que ser um excelente vendedor. Você tem que ter um sistema de vendas, tá? Um sistema. E como assim um sistema de vendas? Imagina o seguinte, tem uma frase que eu gosto muito, que fala assim, uma empresa extraordinária não se faz com pessoas extraordinárias. Uma empresa extraordinária se faz com pessoas comuns fazendo um trabalho extraordinário. Agora, pensa comigo. O que é um trabalho extraordinário? É um processo extraordinário. Porque qual é o grande problema? Quando você não tem um processo, o que acontece é que cada vez você faz de um jeito diferente. E aí, um dia dá certo, outro dia não dá. E você não tem previsibilidade de receita. Anota isso, cara. Previsibilidade de receita. Você tem que ter receita previsível. E não é só o livro lá do Aaron Ross, não. Receita previsível significa, eu sei que no mês que vem eu vou faturar mais ou menos tanto. E no outro mês, mais ou menos tanto. E no outro mês, mais ou menos tanto. Você tem que ter previsibilidade de receita. E você só tem previsibilidade de receita quando você tem um processo. Porque aí você sempre faz da mesma maneira e você vai melhorando o processo. Você vai apertando os parafusos que a gente fala. Você vai melhorando o processo e a tua previsibilidade vai aumentando e vai se tornando mais precisa. Você vai aumentando a precisão da tua receita. Você vai melhorando a previsibilidade dela. Então, o que você tem que ter? Você tem que ter um processo de vendas. Não é ser um bom vendedor. O que você tem que ter é um processo de vendas. Entendeu? O processo de vendas. Agora, como que você constrói um processo? Bom, eu ensino isso lá na imersão. Só você ir lá no meu perfil, que eu quero um link, você já sabe. Eu ensino isso. Ensino um processo de vendas. E eu ensino aqui no Black Book. O Black Book inteiro é um processo de vendas. Isso aqui tudo, eu mostro aqui os funis, tudo isso aqui é o processo de vendas. É o nosso processo. Quais as planilhas que você tem que pedir para a sua equipe. Tudo isso aqui é o processo de vendas. Legal? Isso aqui é o processo de vendas. Agora, Conrado, eu sou sozinho. Então, mais necessário ainda é um processo de vendas para você. Se você é sozinho. Porque se você tem uma equipe, você consegue gerenciar a equipe. Se você é sozinho, cada um tem o seu papel. Se você é sozinho, o que acontece é que você tem que se autogerenciar. E você tem a sua vida. Você tem a sua vida pessoal, você tem os seus dramas, você tem... E você é o dono da empresa. E quando você é o dono da empresa, você se dá o direito de fazer outras coisas. Porque, cara, você está cansado, porque você tem que viajar, porque você tem que fazer uma reunião. Então, se você não tem um processo, você vai se dar o direito de não fazer o que tem que ser feito. E aí, o que vai acontecer? Simplesmente, você não vai conseguir criar esse processo direito. Então, você tem que ter um processo, um sistema. Primeiro faz isso, depois isso, depois isso, depois isso, depois isso e por aí vai. Ok? Então, se você não sabe vender, Conrado, não sei vender. Você não precisa saber vender. Você tem que ter um processo de vendas. E como é que é o processo que eu ensino? É o processo Marketing Comercial 1, Comercial 2. O que significa isso? Você tem o departamento de Marketing, que pode ser uma pessoa só, que gera as oportunidades de negócios, que gera os leads. Você tem que ter o Comercial 1, que pode ser uma pessoa só também, que faz a primeira venda para esses leads. E você tem o Comercial 2, que é da onde mais te gera dinheiro. Que vende para os clientes que o Comercial 1 gerou para você. Tudo bem? Então, o Comercial 2 vende para cliente. A venda mais qualificada, a venda com o menor custo que você tem é a venda para clientes. A venda para clientes. Não é a venda para leads. A venda para quem nunca comprou de você. A melhor venda que você pode fazer é a venda para clientes. Vender para pessoas que já compraram de você. Ok? Então, processo de vendas serve para isso. Legal. Agora, vamos lá. Vamos lá. Aqui, quando que vai ser a imersão? De 24 a 27 de setembro. Porém, para algumas regiões do país, já estão fechadas as inscrições. Para o Nordeste, por exemplo, só a próxima turma agora. Daqui a pouco fecha Centro-Oeste e daqui a pouco fecha Sudeste. Sui e Sudeste. Por que isso? Porque a gente tem que enviar o Black Book. E ele tem que chegar antes da imersão. De preferência, não antes da imersão. Então, a gente envia por transportadora. Porque a gente não vai depender dos Correios. Não dá. É impossível. Inclusive, questão em greve. Então, a gente manda por transportadora. Então, para algumas regiões do país, as inscrições estão fechadas. Agora, só para a próxima turma, que deve ser em dezembro. Se você está no Centro-Oeste, Sul ou Sudeste, aí as inscrições ainda estão abertas. Está bom? Ainda estão abertas. A Kelly. Kelly, você mandou a solicitação e não recebeu resposta. Espera aí. Deixa eu te achar aqui. Deixa eu te achar aqui, Kelly. Kelly Maloste, né? Deixa eu ver se eu te acho aqui. Kelly Maloste. Ah, você mandou a tua solicitação. Quando que foi? Foi 31 de agosto. Foi isso mesmo, Kelly? 31 de agosto. Você ainda não recebeu a solicitação? Ah, ok, ok. 31 de agosto você não recebeu a solicitação ainda. Ok. Tem alguém da minha equipe aqui? Tem alguém da minha equipe aqui? Se tiver alguém da minha equipe, fala que a Kelly Maloste não recebeu a solicitação ainda e ela mandou no dia 31 de agosto. Tem alguém da minha equipe? Tem alguém da minha equipe aqui? Tem alguém da minha equipe aqui? Ah, acho que não tem, né? Ah, tá. Então, Kelly Maloste. Ah, Matheus, legal. Avisa pro Leonardo que a Kelly Maloste não recebeu ainda. Ela mandou no dia 31 de agosto. Manda um áudio lá no grupo da empresa e fala que a Kelly Maloste, dia 31 de agosto, não recebeu ainda com contato da minha equipe. Imagina como é que eu fico feliz quando eu vejo alguma coisa desse. Imagina como a minha felicidade, assim, né? E não recebeu ainda. Fala agora com ele pra identificar aqui quem foi o consultor que deixou a Kelly Maloste a ver navios. Ok? Então, pede pra ele. Pede pro Leonardo falar pra pessoa. Tá bom? Vou até marcar de verde, azul. Vou marcar de azul ciano aqui o nome de uma pessoa que não recebeu. Então, gente, eu sou um cara muito chato com relação a isso. Muito chato, muito chato. Eu falo pros meus... Não, desculpe nada, Kelly. Imagina, que isso. Eu falo pra minha equipe assim. Gente, é assim. Quando uma pessoa, que é o que você tem que falar pra sua equipe também. Quando uma pessoa chega pra gente e fala assim. Por favor, eu quero saber mais sobre a sua empresa. Fala pra mim. Eu quero saber mais sobre o seu produto, serviço, sua empresa. A última coisa que pode acontecer... A última coisa que pode acontecer... É a sua empresa não entrar em contato com essa pessoa. Que essa pessoa tá te pedindo pra falar. Não é que você tá empurrando pra... Não, não. Ela falou... Cara, eu tô aqui, ó. Como é que funciona? A última coisa que pode acontecer é não entrar em contato com... Não entrar em contato com essa levantada de mão que a gente fala, tá? E é por isso que eu controlo... Não vou mostrar aqui a minha lista de controle aqui. Porque aí vai... Vai aparecer dados dos leads, né? Lógico. Mas é... Eu controlo... Eu controlo a quantidade de leads aqui na minha frente o dia inteiro. Eu fico aqui olhando pra essa planilha de geração de leads. Então, os leads vão sendo gerados e eu tô vendo aqui. Tem alguma ação? Gerou lead? Eu tô olhando. Eu sou completamente neurótico por isso. E eu controlo lead a lead, ponto a ponto, nome a nome. Porque isso daí é o que faz o teu negócio funcionar. Se você não tiver os números do seu negócio... Obrigado, Matheus. Se você não tiver os números do seu negócio... Se você não tiver a... Onde tá dando errado? Você tem que saber, entendeu? Você tem que saber. Você tem que ter o controle do teu negócio de ponta a ponta. E outra coisa. Não quer dizer que você tenha que estar na operação do seu negócio. Mas você tem que estar no controle do seu negócio. Porque se você não está no controle... Se você não tem as ferramentas de controle... Se você não sabe quais são os números... Se você não sabe se o cliente tá sendo atendido ou não... Você perde a mão do negócio. Porque a tua equipe não necessariamente... Tá? Já foi reportado, né? Obrigado, Matheus. Não necessariamente a tua equipe... Ela está com a consciência do todo. Algumas vezes ela tem a consciência só da parte. E aí perdem-se outras partes. E você, como dono, dona do negócio... É o responsável por ter a consciência do todo. Entendeu? Sempre, sempre. Então, controle os seus números de perto. Controle os seus números com lupa. Só falando aqui de gestão, né? Como é que funciona lá no negócio. A gente tem uma reunião todo santo dia de manhã. Todo santo dia. Estou em Natal e gostaria de saber se ainda consigo fazer a próxima ou não. A próxima você não consegue. Você consegue fazer a de dezembro, tá? A gente não tem a data ainda. Mas a gente já fechou as vendas pro Nordeste. Pra garantir que o Black Book vai chegar a tempo, né? Porque como o Correio tá de greve... A gente tá com transportadora... Então, a gente tá sempre ali falando... Vamos fechar bem antes, inclusive... Pra que a gente tenha certeza de que vai chegar. Porque... Porque se não... Imagina, né? Porque a logística desse país aqui é um desafio, né? E... Então... Ah, legal. Aqui eu quero deixar o meu agradecimento do Luciano. Que bacana. Fico muito feliz, tá? Fico muito feliz com isso. Fico muito feliz com isso. É... Então, assim também será reportado. Assim como eu sei quem não atendeu a Kelly... Agora eu sei quem atendeu o Iverson. É isso, né? Legal. Muito bom. Então... Deixa eu te falar um aspecto de gestão. Isso é importante. É... Primeira coisa. Você tem que ter os números no teu negócio. Cara... Que números que você tem que ter? Se você tem um negócio de geração de lead... Eu aconselho que você tenha um negócio de geração de lead... O quê? De geração de lead... Quer dizer... Você gera um lead... E você vende pra esse lead... Tá? Eu aconselho que você tenha um negócio desse... Independente qual negócio você tenha. Tá bom? O que você vai fazer? Você vai controlar o que a gente chama de CPL... Que é o preço por lead... Tá? O CPL é o preço por lead... É o custo, né? Quanto você paga... Quanto você paga o custo por lead... Quanto você paga para ter um lead... Tá? Isso é um CPL... Agora, por que isso? Porque... Imagina o seguinte... Imagina que você tenha... Tem um outro número importante... Que é o... O LPV... Tá bom? O que é o LPV? LPV é o leads por venda... Anota isso... Você tem o CPL... Que é o custo por lead... E você tem o LPV... Que é o leads por venda... Imagina o seguinte... Imagina que para cada 10 leads... Você consiga fazer uma venda... Tá bom? Para cada 10 interessados... Para cada 10 pessoas que ligam para você... Para cada 10 pessoas que você liga... Para cada 10 pessoas que vão na sua academia... Perguntar preço... Para cada 10 pessoas que pedem um orçamento na sua gráfica... Para cada 10 pessoas... Digamos que você faça uma venda... Então, me fala o seguinte... Para cada... Quantos leads... Você precisa... Para fazer uma venda... Se você tem uma taxa de 10%... Você precisa de 10%... Se mais ou menos... Você precisa de uns 50 leads... Para fazer uma venda... Você tem uma taxa de uns 2%... Se você precisa de 100 leads... Para fazer uma venda... Você tem uma taxa de 1%... Então, quantos leads... Quantos interessados... Quantos contatos procurando você... Você precisa... Já pensa que você tem uma taxa de 50%... E cada 2 leads eu vendo para 1... Tá? Ou então de 100%... Todo lead que chega eu vendo... Tá? Para cada quantos interessados... Você precisa... Para fazer uma venda... Você tem esse número? Muito importante que você tenha esse número, tá? Que é o LPV... Leads por venda... Quantos leads eu preciso... Para fazer... Uma única venda... Você tem esse número? Marca para mim se você tem esse número... Porque... Digamos que... Vamos pegar o exemplo de 10 aqui... Se você tiver... Um LPV de 10... Ou seja... Eu preciso de 10 leads... Para fazer uma venda... 10 interessados... 10 contatos... 10 telefonemas... 10 visitas... Para fazer uma venda... Então... A minha taxa é de... De 10%... Né? Então... 10%... 80% significa... Eu... Tenho aí... Eu preciso de... 1.2 leads... Né? Para fazer uma venda... Mais ou menos isso, né? 17%... Eu preciso de... Eu preciso de aí uns... Vou botar aí... Uns 6 leads... Para fazer uma venda... 0.23 leads... Para fazer uma venda... A cada 10 eu vendo para 8... Legal... Então você precisa aí de... 1.1 leads... Para fazer uma venda, né? Legal... Muito bom... A cada 10 você faz para 8... Ótimo... 80% de conversão... O que é importante isso? Se a cada 10 você faz 8 vendas... A próxima pergunta é... Quanto que te custa... Cada um dos leads? Quer dizer... Quanto que você tem que investir... Em vendas... Marketing... Equipe de marketing... Equipe de vendas... Anúncios... Para você atrair... 10 pessoas... Para você fazer as 8 vendas... Então... Quanto que te custaram... Essas 10 pessoas? Bom... O preço de cada uma delas... É o CPL... É o custo por lead... Agora... Se você tiver... Um custo por lead... Muito alto... Digamos que o teu custo por lead... Seja de... Mil reais... E você precisa de... 10 leads... Para fazer uma venda... Então você já gastou... 10 mil reais... Entendeu? Então se você já gastou... 10 mil reais... Para começar a fazer a tua venda... Se você fizer uma venda de... 8 mil reais... Você já está no prejuízo... Você tem que fazer uma venda de... 100 mil para cima... Porque tem imposto... Custo fixo... Mais contribuição... E etc... Então... O que você... O que você precisa calcular... É o teu custo por lead... E o teu leads por venda... Daí você vai saber... Quanto que está te custando... A venda... Entendeu? Custo por lead... E lead por venda... Isso vai gerar o CAC... Que é o custo por aquisição de cliente... Ficou complexo, né? Deixa pra lá... Isso aí... São as métricas que você tem que ter no teu negócio... 2,50 por lead... Legal... Então se você... Se te custa 2,50 o lead... E pra cada 10 leads... Você faz 8 vendas... Você tem 25 reais de custo... Pra fazer 8 vendas... Tem certeza que é isso? Está barato esse lead, hein? Isso é um... Se for lead... Se for lead... Que você pega no Facebook, por exemplo... É um lead muito barato... Pra você conseguir fazer 8 vendas... Hum... Isso aqui não está fechando pra mim não, hein? Está muito barato esse lead... 2,50 é um lead muito aberto... Entendeu? É um lead muito aberto... É um lead muito cru... Geralmente é um lead muito cru... E daí você ter 80% de conversão... Em um lead cru... Tem... Tem... Tem uma conta aí que não está fechando pra mim, tá? Facebook, então... 2,50 é um lead cru... Qual é o teu ticket médio? Defumados do... Opa! Qual o ticket médio? Porque essa conta não está fechando, hein? Não está fechando... Pra mim ainda não fechou a conta... Não fechou a conta... Então... O... Você tem que ter esses números... Porque tendo esses números... Ó... O meu está difícil de 100 leads... É... Vendo para uns 10... Tá bom... Você tem 10% de conversão... Qual o preço de um lead bom? Depende... Lead... Preço bom é o que dá lucro no final... Você pode pagar... 200 reais num lead... 200 reais... Agora... E se... Se você estiver vendendo apartamento de 3 milhões de reais... 200 reais talvez esteja muito barato... Agora... Se você estiver vendendo... É... Um livro... De 50 reais... Já tem prejuízo já no lead... Você nem vendeu ainda... Então... Depende... Do ticket médio... E da tua taxa de conversão... E guarda uma coisa... Se você... Ó... 25 reais... Quando vendo um produto... Tá bom... Quanto que é o produto? Qual o ticket médio do produto? Qual o ticket médio do produto? Existe um LPV ideal? Não existe um LPV ideal... É... Você tem que pensar no lucro... Tá? Quanto que você vai ter de lucro? Essa... Essa é a ordem... Quanto que você vai ter de lucro? Você vai ter... Um ROE... Um ROAS... Um retorno sobre investimento em anúncio... Quanto que você vai ter de ROAS? Tá... Então... 25 reais... É o lead... E 25 reais... É o produto... É isso mesmo? Tem certeza? 25 reais... É o lead... E o ticket médio também é 25? Não sei não... Essa conta não está fechando para mim não... Essa conta não está fechando... Mas tudo bem... Não quer dizer que... Que você... Você... Que você... É... Esteja falando o número errado... Só para mim está parecendo estranho... Daí a gente vê muito número... A gente olha e fala... Hum... Essa conta aqui não está... Não está parecendo muito... Muito clara... Então... Então eu penso o seguinte... 25 reais o lead... 25 reais o produto... E aí você vende... Para cada 10 leads... E você vende para 8... Legal... Então você... Você gasta 250 reais... Para... É... Capturar o lead... E faz 8 vendas a 25... Então... Você... Cara... Você está empatando... Está tendo prejuízo... Porque eu penso o seguinte... Você gasta 250 reais... Para capturar 10... E desses 10 você vende 8... De 25 reais... Então você está gastando 250... Para receber 200... Você está no prejuízo... Entendeu? Você está no prejuízo... Foco no ROE e no ROAS... É isso aí... Principalmente no ROAS... O ROE é uma conta maior... Então... Se você não tem o controle... Dos seus números... Cara... Você não tem nada... Porque... Você... Ó... Meu cara que é de 200 reais... E tem um ticket médio de 15 mil... Nossa... Está maravilhoso... Está... Está maravilhoso... Agora... A pergunta é... Você escala isso? Você escala? Ah... É 2,50... Ah... Tá... É verdade... Não é 25... 2,50... Então você está gastando 25 reais... E ganhando 200 reais... Legal... Você está com ROE 8 para 1... Ótimo... Perfeito... Entendi... Muito bom... Tá ótimo... Agora que eu lembrei... 25 reais não é o lead... 25 reais são os 10 leads... Legal... Então... Você... Entendi pessoal... Entendi... 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 É... Você tem que ter o controle dos seus números... Tá... Então... Você tem que... Você tem que ter... O... Todo dia de manhã... Tudo que eu estava falando... Eu faço uma reunião com a minha equipe... E... E o que eu peço da minha equipe? Os números... Eu peço os números... Eu peço as planilhas... Quanto que saiu em cada venda... Quem fez a venda... Qual a taxa de conversão de cada um dos consultores... Qual o ticket médio de cada um dos consultores... Quanto que a gente teve de receita hoje... Quanto que teve de receita ontem... Quanto teve de receita anteontem... Como que está variando a receita... E etc... E etc... E etc... Então... O tempo todo... É isso que eu faço... Fiz o último... 2.400 reais de campanha... Para 42 mil de faturamento... Excelente... Muito bom... Muito bom... O tempo todo isso... Você tem que ter os seus números... Tá... Os seus números... Se você não tem os números... Se você não sabe nem que números... Que você tem que ter... Você não consegue gerir o seu negócio... Tá... Você não tem gestão... Sem números não existe gestão... Simples assim... Você tem que ter número para ter gestão... Se você não tem número... Não tem gestão... Gente... Deixa eu falar um negócio para vocês... Que é uma coisa que talvez irrite algumas pessoas... Mas é a pura verdade... O Brasil... Ele tem uma qualidade... De empresa... Qualidade de serviço... De produtos... Que é tão amadora... Mas é tão ruim... Mas é tão ruim... Mas é tão ruim... Que o cara... Que faz um trabalho bacana... Que faz um trabalho legal... Não precisa fazer um trabalho... Mega ou ultra excepcional não... É um trabalho bacana... Um trabalho legal assim... O cara fica bilionário... Bilionário... No Brasil... Sem falar uma palavra de inglês... No Brasil... É só fazer um trabalho legal... Um trabalho bacana... Sabe por quê? Porque a qualidade de serviço... De produto aqui... É ruim... É péssima... De serviço... Então é horrorosa... As pessoas não fazem as coisas direito... Faz tudo de qualquer jeito... Não trata o cliente direito... Não liga... Não cuida... Entrega o serviço de equidade... Não treina colaborador... Cara... É uma desgraça... É um inferno... É uma desgraça... Se você é empresário... E se você souber o que fazer... E eu te mostro o que fazer aqui... Eu te mostro... Eu te falo aqui o que fazer... Cara... Se você é empresário... Meu... Você destrói... Você destrói... Você destrói... Porque... É... É... É ruim demais... Cara... É muito ruim... É muito ruim mesmo... É muito... Não tem... Tem uma frase que eu adoro... Que é... Faça algo... Tão espetacular... Faça algo... Tão espetacular... Que o seu concorrente... Vai ter vergonha de fazer algo pior... Ele vai ter vergonha de fazer algo pior... Mas ele não vai ter a disciplina necessária... Para fazer algo melhor... Faça algo... Tão espetacular... Que o teu concorrente... Vai ter vergonha de fazer uma coisa pior... Porque vai estar muito longe... Vai estar tão distante... Que vai ter vergonha... E... Mas ele não vai ter a disciplina... De fazer... Algo... Melhor... Entendeu? Então... O que a gente... O que a gente sempre mira é... Como que a gente pode fazer... O algo espetacular... A coisa assim... Cara... Assim... Que todo mundo olha e fala... Meu Deus do céu, cara... Esse cara é completamente doido... Olha o que ele fez... É isso... Porque aí a gente eleva a régua do mercado... A régua é baixa... A régua do mercado no Brasil... É baixa... Qualquer... Na média... O empreendedor médio brasileiro... Quando ele vai para os Estados Unidos... E monta um negócio lá... Ele não dura nem um mês... Porque a qualidade... A competitividade lá é tão brutal... Mas é tão grande... Que quando... Você monta um negócio mais ou menos lá... Você some... Você desaparece do mercado... Você é processado... Você... Você... Pum... Acabou... Você perde tudo que você construiu... Acabou... Já era... Então você tem que ser bom... No Brasil existe uma oportunidade gigantesca... Que é... Você fazer bem feito... Já é um baita diferencial... Não é fazer de maneira maravilhosa... Não... Nos Estados Unidos você tem que fazer de maneira maravilhosa... Você tem que ser assim... Nossa... Você tem que cuidar do cliente... Você tem que fazer tudo... Tudo bem feito... Aqui... É online... O treinamento é online... Luciano... O treinamento é online... Aqui no Brasil... Se você fizer bem feito... Você já vai fazer muito dinheiro... Muito dinheiro... Bem feito... Não precisa ser maravilhoso... Bem feito... Depois vai melhorando... Mas bem feito... Bem feito... Já... Já... Já dá... E eu te ensino a fazer isso aqui... Olha isso aqui... Olha isso aqui... 430 páginas... 430 páginas... Conteúdo bruto... Capa dura... Colorido... Esquemas... Desenhos... Tudo... 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 Explicado aqui... Tudo que você tem que fazer... Tudo... Absolutamente tudo... Cara... Então é... Faça algo tão espetacular... Que o seu concorrente vai ter... Vergonha de fazer algo pior... Mas não vai ter disciplina necessária... Para fazer algo melhor... Lembra sempre disso... Estão perguntando aqui... Se eu fizer a descrição... Ganho uma foto com você... Pérola... Vai ser difícil... Porque vai ser online... Entendeu... Eu vou estar... Num estúdio... E você vai estar em casa... Então... Né... Não tem como... Foto na tela... Você pode chegar na frente da TV... Assim... Você chega na frente da TV... E... Pá... Faz uma selfie... Aí... Beleza... Tá bom... Mas não vai ter como... Tá... Obrigado... 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 Mas não vai ter como... Tá bom... Então... Pensa assim... Cara... Pensa isso... Como é que você faz algo incrível... Como é que você faz algo... Espetacular... Aqui... O Tiago está falando... Vendo para americano... E sei bem como é... É isso aí... Cara... É... É... Ó... Você tem que... Cara... Você tem que fazer uma coisa realmente... Que não... Não é qualquer coisa não... Se você for competir... Com norte-americano... Com alemão... Com japonês... Bicho... Você tem que fazer um negócio assim... É... Surreal... Surreal... Não dá para... Não dá para você fazer qualquer coisa não... No Brasil ainda dá... Essa é a sua sorte... Tá... Essa é a oportunidade... Quando que vai ser a emissão? De 24 a 27... Tá... 24 a 27 de setembro... Tá bom... Mas... Para algumas regiões do país... Já está fechada... Só a próxima turma... Por quê? Porque a gente envia... O Black Book... Para a sua casa... Tá... Isso aqui é físico... E... No Brasil... Existe uma coisa chamada... Desafio logístico... Entendeu? Por isso que o e-commerce aqui... Ele cresce... Mas cresce ali a duras penas... Por isso que as transportadoras... Estão aí bombando... Porque... Cara... Corrê está em greve... Corrê está em greve... Corrê está em greve... Não tem correio... Não tem... Acho que está a 30% das entregas... Então a gente contratou... Uma... Algumas... Uma não... Algumas transportadoras... E para fazer chegar... Por exemplo... No Nordeste... Demora mais... Então a gente não quer correr o risco... Do aluno não receber... Então a gente já fechou... As inscrições... Para o Nordeste... Para São Paulo... Ainda vai... Duas semanas... Ainda aí meia... Duas semanas não... Daqui a pouco já... Mas é... Para o Nordeste... A gente já fechou... Norte e Nordeste a gente fechou... Já as inscrições... Aí só... Para a próxima turma... Que deve ser em dezembro... Tá bom? A gente está vendo data ainda... Tá? E... Está em Roraima... Não... Roraima já fechou... Tá? Roraima... Roraima já fechou já... Norte e Nordeste e fechou... Então... Não tem para o Ceará? Não mais... Já acabou... Para o Ceará já acabou... Só agora... Centro-Oeste e Sul e Sudeste... E Centro-Oeste eu acho que fecha... Acho que é semana que vem que já fecha para o Centro-Oeste... Aí depois Sul e Sudeste... É mais... Sul e Sudeste é mais... É... Aqui para o Sul ainda foi Sedex a cobrar... Não... A gente está mandando por transportadora... Porque o Correio... Eu não vou confiar no Correio de jeito nenhum... Senão... Meus alunos ficam sem a pochila... Se eu confiar no Correio... O Correio vai acabar com o meu negócio... Eu prefiro... É... Não... Tem que ser transportadora... Não tem jeito não... Senão o Correio... O Correio me... Me quebra minhas pernas... Tá? Então... Números... E excelência... Números e excelência... Agora... Uma coisa que você tem que pensar é... Para você ter os números... Tá? Para você ter os números... Você tem que... Você tem que... Criar condições... Criar o contexto... Para que a sua equipe... Levante os seus números... Levante os números para você... Como assim? Mas veja o seguinte... Provavelmente você tem os números financeiros... Tá? Provavelmente... Se você não tiver os números financeiros... Receita... Tiquete médio... Custo fixo da empresa... Impostos... Custo de transação... Se você não tiver isso... Aí você está bem pior... Do que eu achei que você estava... Tá bom? Se você não tiver isso... Aí você está ruim mesmo... Porque... Se você não tem os seus números... Se você não tem um financeiro... Se você não tem um controle do financeiro... Se você não tem ali... Todo dia... As suas planilhas... Saber... O quanto que tem no caixa... O quanto que você tem para antecipar... Caso você queira... Cara... Se você não tem isso aí... Aí... Nossa senhora... Aí... 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 Cara... Aí você tem que... Você tem que repensar a sua vida... Agora... Tendo os números financeiros... Beleza... Ok... É... É normal... Agora... Os números de marketing... Muito poucas empresas têm... E por que que muitas... Muito poucas empresas têm... Porque nunca existiu isso... O marketing não era assim... Vamos lembrar como é que era... Propaganda... Publicidade... Marketing... Se a gente misturar tudo... Lá na década de 80... Você fazia uma campanha... De outdoor... Rádio, jornal... Revista, TV... E... E aí... É... Você começava a receber um monte de cliente... E aí você fazia a venda... E no final você falava o seguinte... Bom... É... Quanto que eu gastei... Ou investi em propaganda? 10 mil reais... E quanto que a gente vendeu? 50 mil reais... Beleza... Tá ótimo... Acabou... Era isso... Não tinha métrica... Não tinha CAC... Não existia isso... CPL... Não tinha isso... Não existia isso... Só que quando você colocou... Tecnologia no marketing... Por que que hoje... O marketing ficou mais complexo? Porque a teoria do marketing... Ela continua a mesma... Cara... Desde... Kotler 1950... Princípios de marketing... Desde lá... Década de 50... A teoria... Ela é muito parecida... Necessidades e desejos de consumidor... É aquilo... Agora... Como que você executa a teoria... Depende do teu contexto... Então hoje a gente tem um contexto digital... Como é que você executa a teoria de desejos e necessidades dos consumidores... Sem tecnologia... Não dá... Impossível... Não tem como... É impossível... E é impossível porque hoje... O marketing... Ou seja... A estratégia de entrada no mercado... A mercadologia... Você estudar mercado... Passa... Por exemplo... Pelo Instagram... Entendeu... Se eu já fiz a imersão... Posso pagar só o Black Book... Só se você fez a imersão 52... Que foi um bônus que eu dei para a última turma... Se você fez alguma imersão lá para trás... Não... Aí você tem que pagar o preço de imerso mesmo... Tá bom... Então... É... Quando você tem... Quando você tem... Uma... Quando você tem a tecnologia associada ao marketing... Você não tem mais marketing... Você tem o que a gente chama de matemarketing... Que é matemática com marketing... Entendeu... É tudo junto... Porque agora... Não adianta mais você... Fazer uma campanha e rezar para funcionar... Porque não é assim que funciona... Se você fizer isso... Você vai ter uma margem de lucro menor... Do que a margem de lucro dos teus concorrentes... E quem tem margem de lucro menor... Quebra... Por quê... Porque o concorrente investe mais... Porque ele tem mais lucro... Para ter mais clientes... E esses clientes são os seus clientes... E os seus clientes vão... Para o seu concorrente... E aí você desaparece do mercado... Hoje... Você tem que ter controle... Dos custos do teu marketing... Numa planilha de Excel... O Excel... Hoje... É a melhor ferramenta de marketing que você tem... Isso... Excel... E você vai falar o seguinte... Mas Conrado... Eu odeio o Excel... Então eu tenho uma triste notícia para você... Cara... Se você não tiver... Um Excel bem feito... Uma equipe fazendo... Os teus números... E te apresentando... Para você ler aquilo... E saber se você está indo na direção certa ou não... Você vai sumir do mercado... Porque algum competidor... Que tem um domínio maior... De tecnologia... E de números... Ele vai começar a... Vender mais barato... Para mais gente... Aumentando o ticket médio no Excel... No... No upsell... No upsell... Ele vai ter maior controle dos números... E a partir daí... Simplesmente você vai... Desaparecer do mercado... É isso aí... Você vai desaparecer do mercado... E eu estou falando isso para te... Para te assustar... Não... É o que está acontecendo... É só você pegar a Amazon... E as livrarias... A Amazon tem mais tecnologia... Tem mais controle dos números... Consegue com isso ser mais eficiente... Ser mais lucrativa... Eu estou falando só de livro... Nem estou falando de... 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 Venda de outras coisas para casa... Por exemplo... Eu estou falando só de livro... A Amazon... Quebra as livrarias... Porque as livrarias... São menos eficientes... São menos organizadas... Se você... Se você não for... Eficiente... Você vai perder clientes... Para uma empresa que seja mais eficiente... Que faça as coisas com mais excelência... Que faça as coisas com mais processo... Que faça as coisas com mais... Com mais produtividade... E como é que você mede isso? Números... Você não mede aquilo que você não gerencia... Você não gerencia aquilo que você não mede... Números... Jack Welch... Paixão por vencer... Números... Você tem que ter números... Então... E a tecnologia te dá toda a possibilidade de ter os números... Só que... Você tem que... Ensinar a sua equipe a fazer isso... E eu vou te falar o seguinte... Você ou a sua equipe... Vai ser difícil... Porque é uma mudança de cultura... A gente... A gente cresce... Com a crença... Que... De odiar matemática... A gente cresce com a crença de odiar matemática... Então... Você... Se você não gosta de matemática... Se você tem essa crença dentro de você... Ah... Eu não gosto de matemática... Eu não gosto de matemática... Eu sou ruim em matemática... Eu não gosto de matemática... Cara... Você... Não vai conseguir... Ter sucesso... Num mundo baseado em tecnologia... Que é baseado em matemática... Você tem que ter... Alguma... Afinidade... Pelo menos... Entendeu? O Magnus Celta... Me ajude aí... Meu patrão... Cara... Deixa eu te falar um negócio... Eu te ajudo... Eu te ajudo... Se você quer ajuda... Eu te ajudo... Eu te ajudo... Agora eu vou te falar... Qual é o primeiro passo... Para que eu te ajude... Se você quer me ajudar... Então eu vou te falar... Tirando aqui... Porque aqui eu já estou ajudando já... Agora se você quiser uma ajuda... Quem... Quem quer que eu ajude aqui... Se você quer que eu te ajude... Fala eu aqui... Se você quer que eu ajude você... A escalar o teu negócio... A fazer a tua empresa... Fazer sobrar mais dinheiro... No final do mês... Se você quer que sobe mais dinheiro... No final do mês... Não é a empresa crescer... É sobrar dinheiro... Porque no final das coisas... A empresa cresce quando sobra dinheiro... Isso aqui é a minha ajuda... Isso aqui é que sobe mais dinheiro... No final do teu mês... E não um mês no final do seu dinheiro... No final do seu dinheiro... Isso aqui é ajuda... Legal... Eu vou te dar um caminho... Vou te dar um caminho... Só que é o seguinte... Você vai ter que pagar o preço... Para isso... Eu vou te dar ajuda... E vai ser grande... Vai ser muito grande... Agora você vai ter que pagar o preço... E aí... Aí é que... Aí é que se separam os homens dos meninos... O Defumados aqui... Você mudou a vida do meu cunhado... Que legal... Que legal... Que legal... Fico feliz... Fico feliz... Onde que se separam os homens dos meninos? Onde que se separam os homens dos meninos? Ou as mulheres das meninas... Não é? Estou falando dos meninos... Mas no geral... Onde que se separam os homens dos meninos? Os homens se separam dos meninos... Quando você fica frente a frente... Com uma decisão... Os meninos recuam... E os homens avançam... É simples assim... Simples... Onde que se separam os homens dos meninos... E as mulheres das meninas? Quando você fica frente a frente... Com uma decisão... Os meninos e as meninas... Dão um passo para trás... E os homens... Avançam... Eles vão... Eles fazem... É aí que se separam... Porque até a hora da decisão... É tudo uma festa... Todo mundo fala que quer... Até a hora da decisão... Todo mundo fala que quer... Quando eu pergunto aqui... Quem gostar da minha ajuda? Um monte de gente fala que quer... Na hora de decidir realmente... Ah não... Peraí... Deixa eu pensar... Homens e meninos... Eu não consigo escolher por você... Mulheres e meninas... Eu não consigo escolher por você... Quem tem que escolher... É você... Não tem jeito... Quem tem que escolher é você... Se você quer a minha ajuda... Eu vou te dar um caminho... Mas a partir do momento que eu te der esse caminho... Você estará frente a frente com uma decisão... E aí... Ou você recua... Ou você avança... Simples assim... Então eu vou fazer o seguinte... O caminho é o seguinte... O caminho é o seguinte... Se você realmente quer que eu te ajude... Se você realmente quer... Se você quer... Trabalhar do jeito certo... Para fazer a sua empresa... Fazer sobrar mais dinheiro no final do mês... Dinheiro que vai para o teu caixa... Não para o teu bolso... Para o teu caixa... E depois que você tiver dinheiro acumulado no caixa... Aí uma parte vai para o seu bolso... Na forma de dividendos... Se você quiser isso... Se você quiser isso... Eu vou te dar um caminho... Eu vou te dar um caminho... Você vai... Sair da live agora... Você vai lá no meu perfil... Do Instagram... Você vai clicar no link da bio... Eu vou te mostrar o link aqui... Você vai clicar no link da bio... Que é esse link aqui... Tá aqui a minha bio... Tá... Não está ouvindo aqui... Você vai... Carregar de novo aqui... Você vai clicar... Nesse link da bio aqui... Tá... Bicho.ly... Quero receber... Esse aqui é o meu perfil do Instagram... Tá bom... Você vai clicar nesse link aqui... Quero receber ajuda... Quando você clicar... Nesse link... Você vai para um formulário... Ok... Você vai para um formulário... Você vai preencher o formulário... Você vai preencher o formulário... Tem várias informações aqui... Nós podemos te ajudar... Se você tem um negócio de dificuldade... Nós podemos te ajudar... E aí... Eu vou... Ver aqui... As pessoas que estão preenchendo... Porque eu... Eu fico de olho aqui... Eu fico de olho aqui o dia inteiro... Em quem que está... Entrando... Aqui no nosso formulário... Pedindo ajuda para a gente... E aí... A minha equipe... Vai entrar em contato com você... E... E daí... A gente vai descobrir... Como nós podemos ajudar você... E se... A gente pode ajudar você... Legal... A firma está tão desorganizada... Que investir em treinamento... Vai ser um desperdício... Não... Vai ser um desperdício... Se você não investir em treinamento... Porque a sua empresa está desorganizada... Porque você nunca... Investiu nesse tipo de treinamento... Entendeu? Por isso... A relação é ao contrário... Já fiz três inscrições... E nada ainda do rapaz... Fazer contato... Não... Ele fez contato e sumiu... Bill Bolsas... Bill Bolsas... Me fala qual o teu nome... Eu vou achar você aqui... Agora... Deixa eu ver aqui... Bill... Bill Bolsas... Fabrício, né? Tá bom... Fabrício... Então se tiver alguém da minha equipe aqui... Se tiver alguém da minha equipe aqui... Fala que... O Fabrício da Bill Bolsas... Não recebeu... O menino sumiu... Eu estou vendo o nome do menino aqui... Que eu já sei qual é o menino aqui... O Fabrício da Bill Bolsas... Não... Eu marquei em azul aqui também... Tá? Fabrício... É isso aí... Legal... Então... Então aqui... O menino sumiu... Então... Parece o nome de filme, né? O menino sumiu... É... Tem algumas... Tem... Eu fico... Eu fico vendo quais os atendimentos... Que... Não foram feitos... Tá? Então, Matheus... Vai lá... Avisa pro Leonardo... Marquei em azul aqui o nome do Fabrício... Da Bill Bolsas... Tá bom? Marquei em azul aqui o nome dele... Então... Vai lá... Fala pro Leonardo que... Tem aqui... Um dos consultores... Sumiu... Não atendeu mais o Fabrício... Como pode... Um negócio desse... Como pode... Tá bom? Então fala lá... Então se você quiser a minha ajuda... Você vai fazer o seguinte... Você vai... Você vai... Agora... Agora... Pode ir... Não vou fazer... Não vou falar nada de... De útil aqui nos próximos 5 minutos... Tá bom? Nada de útil... Então se você for o seguinte... Sai do meu perfil aqui... Sai da live... Vai lá no meu perfil no Instagram... Clica no link da Bill... Preencha o formulário... Que a minha equipe... Vai entrar em contato com você... Tá bom? Agora... Daí pra gente ajudar você... Então agora... É a hora da decisão... Agora... É a hora... Da decisão... Entendeu? Agora... É a hora da decisão... A decisão de... Eu... Dou o passo... Ou não? Eu dou esse passo... Eu vou lá... Preencho o formulário... E falo com a opção de ajuda... Ou não? Tenho medo de fazer... Online... Dar problema... Igual a Masterclass... Que acabei perdendo... Porque trava... Paulo... A gente já resolveu isso... A gente vai deixar... Três semanas... A imersão... Gravada... A disposição dos alunos... Três semanas... Tá bom? Então fica tranquila... Fica tranquila... Já resolvi... Isso daí... Pra mim... Eu fiquei... Eu fiquei uma... Arara... Uma onça... Com aquilo... Então a gente vai deixar... Três semanas... Para os alunos assistirem... Além do ao vivo... Se perder qualquer parte... É porque saiu... Voltou... E daí... A gente vai deixar... Três semanas... Para os alunos... Poderem assistir... Caso eles tenham perdido... Alguma parte... Tá bom? Faz uma imersão... Para quem quer abrir um negócio... E está perdido... Estou pensando nisso... Tem muita gente pedindo isso... Muita gente... Fica tranquila... Fica tranquila... Tem uma gata aqui... Mia... Pss... Vem cá... Essa é a Mia... Deixa eu apresentar a Mia... Para vocês aqui... Enquanto você vai lá na... Enquanto você vai lá na... No link da bio... Olha a Mia... Fala Mia... A Mia... Esse aqui é o brinquedinho da Mia... Um brinquedinho que ela... Cara... Ela é... Pissurada nesse brinquedinho... O gato é incrível... Se fosse um cachorro... Já estava em cima do meu colo... Já... Ele nem olha... Nem tchus... Mia... 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 Pss... 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 Cara... Gatos são... Muito independente... Nem olha... Não está nem aí... Ela... Eu estou chamando ela... Quem é esse circo que está me chamando? Então... A Mia é elegante demais... A Mia é super elegante... Então... Deixa eu dar os parabéns aqui para algumas pessoas que resolveram... Que resolveram... É... Deixa eu ver aqui onde que começa aqui... Que resolveram dar esse passo... Deixa eu ver aqui... Onde que começa... Camila... Camila... Acho que começa aqui... Ah... 1754... Não... Depois aqui... Então... Deixa eu dar os... Deixa eu dar os parabéns aqui... Existe um curso para ser mentor de tupês? Ainda não... Ainda não... Ainda não... Em breve... Em breve... Ainda não... Deixa eu fazer o seguinte aqui... Vou dar os parabéns... Para as pessoas que nessa live aqui... A partir das 6 da tarde... Que nessa live... Resolveram dar o passo... Onde se separam os homens dos meninos... Vou falar uma outra coisa aqui... Que vai doer, tá? Vai doer... Vou falar... Onde se separam... Os humildes... Dos arrogantes... Deixa eu te falar... Por que isso? Pedir ajuda... Pedir ajuda... É um ato de muita força... Tá? Pedir ajuda é um ato de muita força... Por que isso? Porque... Muitas vezes... Quando você não pede ajuda... Na realidade... É porque... Você... Acha que você não precisa... Que você é o Todo-Poderoso... Apesar... Das coisas estarem dando errado... E aí... Você fala... Não, não... Tocou o telefone aqui... E daí você fala o seguinte... Não, eu não vou pedir ajuda... Não vou pedir ajuda... Porque... Eu consigo... Eu consigo sozinho... Eu vou sozinho... Imagina... Eu tenho certeza que você consegue sozinho... Tenho certeza absoluta disso... Absoluta... Você consegue... Assim como eu consegui... Como tantos conseguiram... A questão não é essa... A questão não é se você consegue resolver as questões do seu negócio... Sozinho ou não... Não é essa a questão... A questão é... O preço... Que isso vai te cobrar... O... O cara... Tem um telefone insistente aqui me ligando... Que coisa... Deixa eu ver se eu tiro aqui... Essa ligação não é VoIP, né... Cara... Telemarketing pra mim é um inferno... As pessoas me descobriram... E aí o telefone fica tocando... É um inferno, cara... É um inferno... Quando você vê aqueles números 000, 2500, 1400, 3900 no final... Cara... Eu não pedi pra ninguém ligar... Essa é uma diferença, tá... Essa é uma diferença... Quando você pede para ligarem pra você... É uma levantada de mão... Quando você liga sem pedirem... É uma invasão... E... Isso dá cada vez menos... Cara... Que coisa incrível... Os caras estão realmente insistindo demais... Principalmente com a LGPD... Tá... Principalmente com a LGPD... Então... É... Cara... É um... É um negócio... Deixa eu ver se... Deixa eu ver se tem alguma coisa urgente... Voltou? Voltou... Tava ligando da... Da central do cartão de crédito... Que a gente tá fazendo uma compra, né... A gente tá... A gente tá contratando mais gente... Aí tem que comprar os computadores, né... E aí... Meu financeiro lá comprou... E estavam ligando aqui do... Quando liga muito assim... Você começa a desconfiar, né... Cara... Ligaram cinco vezes aqui... Tem alguma coisa, né... Não... Mas beleza... Ok... Então era... Eu tinha que ter atendido mesmo... Senão não ia... Senão não iam... Liberar a compra dos... Dos notebooks lá... Para os novos... Dos novos colaboradores lá da... Da We Believe... A gente tá contratando, cara... Aliás... Estamos contratando, hein... Estamos contratando... Comercial... Estamos contratando... Comercial... Tá... Porque... Cara... Escala... Escala... Escala o tempo todo... Então... O... A coisa... As inscrições encerraram... Para o Nordeste sim, tá... Por causa do tempo de envio do Black Book... Tá... Para o Nordeste já se encerraram sim... E... Agora... Só a próxima turma em dezembro, tá... Mas preencha... Preencha o formulário... Vai lá no meu perfil... Clica no link... Meu perfil aqui, tá... Perfil aqui do Instagram... Vai no meu perfil... Clica no link... Aí você vai cair no formulário... Preencha o formulário... E aí a minha equipe... Vai entrar em contato... Com você... Tá bom... Então... Vamos abrir uma filial aqui em Miami... Olha que eu tô pensando nisso, hein... Aliás... É que essa... Esse Black Book agora... Ele tá... Ele tá na... Uma versão que eu já vi... Algumas coisas que eu vou mudar... Para... Para a imersão do ano que vem... Agora... Depois que a gente fizer essas mudanças... A gente vai... Traduzir para o inglês e para o espanhol... E... Vai começar... Porque... A imersão... Se a imersão for online... Uma imersão online... A gente consegue traduzir... E botar no... No mundo inteiro... Colocar... Tradução simultânea... Para online... E... Acabou... E... Toca para tudo quanto é lugar no mundo... Então eu tô pensando em traduzir para inglês e espanhol... Fazer a tradução... E... E com isso daí... A gente... A gente começar a dar a imersão em outros países também... Porque o que a gente ensina aqui... Serve para qualquer negócio... Se você tem cliente... Você... Ah, Nestor... Meu... Mentorado... Mentorado não... Você fez o... Foi mentorado ou não? Você fez o Master... Master Training, né? Você fez o Master Training... Isso... E... Então é... Inersão presencial... Previsão... Cara... Ano que vem... Sei lá... Quando não houver mais perigo... Tá? Quando não houver mais perigo... Enquanto tiver... Perigo de pegar Covid... Não tiver vacina... Cara... Não vou fazer os alunos ficarem com medo... Então... Só ano que vem... Ano que vem... Meio do ano se forbear... Sei lá... Até sair vacina... Vacinarem todo mundo... A coisa começar a ficar mais branda... Vai demorar um pouquinho ainda... Eu adoro ver no presencial... Adoro aquela energia do presencial... Porém... É... Agora é online mesmo... E tá ótimo... E... As pessoas aplicam o conteúdo... E pronto... Então... Tá ótimo... Deixa eu dar os parabéns aqui... Os parabéns... Para... As pessoas que tomaram a decisão... Por que que eu gosto de dar os parabéns aqui... Sempre que não... Uma... Uma determinada parte da live... Eu... Eu... Eu dou os parabéns... Por causa do seguinte... Pedir ajuda é um ato... De força, tá? Pedir ajuda é um ato de força... Como assim, né? Porque... Quando você... Quando você fala... Eu não preciso de ajuda... Ah... Não precisa de ajuda não... Vou lá e faço... Legal... Eu consigo sozinho... Eu tenho certeza absoluta... Que você consegue sozinho... Pelo que eu falei... Absoluta... Mas quanto tempo vai levar? O que que vai acontecer nesse meio de caminho? Essa é a pergunta... Não é se você consegue... Ou se você não consegue... A pergunta é... Quanto tempo vai levar? Eu vou falar por mim, tá? Eu consegui sozinho... Sozinho exatamente não... Porque eu sempre tive equipe... Mas... Ok... Eu empreendi... Eu fiz sozinho muita coisa... Só que... Eu demorei... Uns... Dez a doze anos... Que eu comecei a empreender em 96... Na 96... Não tinha essa coisa de mentor... De treinar... Esquece isso... Era... A coisa mais... A coisa mais avançada que tinha... Era o Empretec... Que é muito bom... Mas... É muito mais de comportamento empreendedor... Do que como que você faz dinheiro com a sua empresa... Então... É... Só tinha isso... Não tinha mais nada... Mais gente... Tinha uns livros lá... Não tinha muita coisa... Gente... 96... Pensa em 1996... Tem gente que não era nem nascida em 96 aqui... Alguém aqui nasceu em 96... Alguém aqui nasceu em 96... Em 1996... Vamos ver... Vamos ver se alguém aqui nasceu em 96... Porque... Se alguém aqui nasceu em 96... Quando você nasceu... Eu estava montando minha primeira empresa... E quando você fez o seu aniversário de 4 anos... Eu estava quebrando... Entendeu? Quando você estava começando a falar... Quando você estava começando a entender o que estava acontecendo... Eu já estava quebrando já... Não tinha nada... Não tinha nada... Eu demorei... Nasceu em 93... Está ali... Está ali... Está próximo... Em 93 eu estava entrando no ITA... Foi o primeiro ano do ITA... Eu saí no terceiro ano para montar a empresa... Então... Eu demorei de 10 a 12 anos... Para entender o que estava acontecendo... Porque eu não tive ninguém para me ensinar... Não existia live... Não existia live... Não existia... Mentor... Tinha isso, cara... Mentor era o personagem do He-Man lá... O único mentor que tinha era aquele... Não tinha isso... Não tinha... Então... O que eu tive que fazer? Aprender sozinho... Então... Se você quiser aprender sozinho... Você vai aprender... Você vai aprender... Mas a pergunta que eu te faço é... A que preço? Se você quiser aprender sozinho... Você vai aprender... Mas a pergunta que eu te faço é... A que preço? A que preço? Porque... Muitas vezes... Na arrogância... No orgulho... De fazer sozinho... Você demora 10 anos... Para conseguir uma coisa... Que você poderia ter conseguido em... Dois anos... Oito anos... Batendo cabeça... E perdendo tempo de vida... Porque tempo é vida... Vida é tempo e tempo é vida... É a mesma coisa... Porque a tua vida... Transcorre no tempo... Então... Quando você... Quando você resolve... Fazer sozinho... Não pedir ajuda para ninguém... Simplesmente ir lá... Vou fazer... Eu vou conseguir... Você vai conseguir... Você vai conseguir... Eu não tenho nenhuma dúvida disso... Eu consegui... Você vai conseguir... Mas... A que preço? Essa é a pergunta... A qual o preço que você vai pagar por isso? Ao invés de você chegar para alguém... E falar o seguinte... Conrado... Como que eu faço isso daqui? Eu falo... Não, não... Isso aqui você faz assim... 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 Assado... Esse resultado... Você faz isso... Esse resultado... Você faz aquilo... Ah, beleza... É só isso... É só isso... Tá aquilo... Inclusive tá aqui... Eu vou te dar o blackbook aqui... Porque aqui tá tudo escrito também... Então você pega isso aqui... Você segue... Se você esquecer o que eu falei... Você segue aqui... Tá tudo escrito... Tá lá... Abri duas vezes a página... Tá aqui... Tá tudo aqui... Então ó... Vai seguir aqui... Tudo certo... Aqui ó... Tá escrito... Ah, legal... Bacana então... Então é isso... É isso... Então eu vou começar a fazer então... Beleza... Acabou... Entendeu? É mais simples... É... 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 É menos custoso... É menos doído... Dói menos... Não precisa doer... Não precisa doer... Não precisa ser sofrido... Não precisa ser... Não precisa ser calvário... Não precisa ser autoflagelação... Não precisa, cara... Não precisa... É só você... Falar o seguinte... Conrado... Como é que faz isso aqui? Eu vou lá e te ensino... Eu já passei por isso... Eu passei por isso... Eu... Eu é que sofri as dores lá atrás... Mas porque não tinha ninguém... Pra me ensinar... Se tivesse... Uma aula bondosa... Ali... Se tivesse uma live... Né... Cara... Eu... Eu... Nossa, cara... É... Mais ou menos... É assim... É assim... Você tá no deserto... Você tá... Há... Seis meses no deserto... Você tá lá... De vez em quando... Você consegue uns golinhos de água... Você tá seis meses no deserto... Seis meses no deserto... Aí vem alguém pra você... E faz assim, ó... Você quer um copo d'água, cara? Você quer um copo d'água? Pega uma água aí... O que que você faz? Cara, você pega aquela água... Como se fosse a última... O último copo d'água do planeta Terra... E você bebe aquela água... Meu Deus... Eu não posso perder essa água... Porque eu tô no deserto... Eu tô no deserto... Agora... Naquela época... Não tinha ninguém me oferecendo um copo d'água... Eu tive que amargar... Dez anos no deserto... Ó... Sem reclamar... Porque se reclamar... Perde tempo... E aí o bonde passa... Sem reclamar... Prestar atenção... Como é que eu aprendo... Deu certo? Deu... Dez anos... Dez anos depois... Deu certo... Entendeu? Dez anos depois... Deu certo... A questão é... Vai dar certo pra você? Vai... Vai dar certo... A única pergunta... Agora é... A que preço que vai dar certo? Quem escolhe o preço é você... Você quer que dê certo muito caro... Ou você quer que dê certo um pouquinho mais barato? Você quer que dê certo um pouquinho mais barato? Porque se fica muito caro... Chega uma hora que nem vale mais a pena... Você olha e fala... Cara... Não tá valendo a pena... Não quero mais... Tá muito duro... Tá muito difícil... Tem gente aqui que já tá assim... Eu não vou pedir pra responder não... Não vou pedir pra falar... Eu não vou pedir pra você falar... Fudo sou eu... Não vou pedir... Mas eu vou falar... O que que muita gente aqui tá sentindo... Vontade de desistir... Tá muito duro... Eu não vou pedir pra você falar... Não precisa falar... Mas só reflete... Tem muita gente aqui... Ou talvez algumas pessoas... Não muitas... Mas algumas pessoas... Que olham... Todo dia no espelho... Se olham todo dia no espelho... E se questionam... Se a escolha que elas fizeram... E que as promessas... Que elas fizeram... Pros próprios familiares... De que ia dar certo... De fato... Ela vai conseguir cumprir... Entendeu? Cara... Isso é muito duro... Porque o empreendedor... Ele tem um sonho... Ele não monta um negócio... Porque ele odeia montar negócio... Não... Assim... Eu odeio montar negócio... É por isso que eu vou montar negócio... Não... O empreendedor não monta um negócio... Porque ele odeia... Ele monta um negócio... Porque ele ama... E ele fala... Vou... Montar um negócio... Por quê? Porque eu quero que isso aqui... Funcione... Que isso aqui dê certo... Que eu tenha... Realização profissional... Que eu tenha dinheiro... É isso que eu quero... Só que o dia a dia... É tão bruto... Mas é tão bruto... Que você vai perdendo... Aquele entusiasmo inicial... O que é entusiasmo? Entusiasmo é... Tel... Dentro... Em... Em... Teos... Entusiasmo... A raiz da palavra é... Dentro e Tel... O que é Tel? Tel é Deus... Então o entusiasmo... É... Trazer Deus... Pra dentro de você... Quando você... Traz... Você invoca... Você coloca lá dentro de você... Isso é entusiasmo... O problema... É quando você... Quando você... Começa a perder... O entusiasmo... Quando você... Perde o entusiasmo... Quem que você perde? Você tira Deus dentro de você... Você está perdendo o entusiasmo... Você não tem mais Deus dentro... Agora... Ele está fora... E quando Deus está fora... Você perde a fé... E quando você perde a fé... Você perde tudo... Você perde absolutamente tudo... Porque você não tem mais fé... Você não acredita mais... Você perde tudo... Acabou... Você pode não ter nada... Zero... Cara... Na conta... Zero dinheiro na conta... Zero... Zero... Você não tem nada... Mas se você tiver fé... Você tem tudo... Por quê? Cara... Porque você continua... Você acredita... Você acredita... Acima de... Todas as... Todos os fatos... Você acredita... Além dos fatos... Todos os fatos te falam... Não vai funcionar... E aí você fala... Não, eu acredito que vai funcionar... Não, não... Meu amigo... Você não está entendendo... Olha para isso aqui... Está tudo errado... Não vai funcionar... Você fala... Não, não... Eu acredito que vai funcionar... Não interessa os fatos... Não interessa os fatos... Simplesmente você acredita... Acabou... E quando você acredita... Você continua... E você continua... Meu amigo... Com... Entusiasmo... E quando você continua com entusiasmo... Nada... Nem ninguém... Pode te parar... Nada... Nem ninguém... Pode te parar... Nada... Vou repetir... Nada... Nem... Ninguém... Pode te parar... Nada... Nem ninguém... Pode te parar... Por quê? Porque você tem... Entusiasmo... Nada... Nem ninguém... Pode te parar... Porque você acredita com tanta força, com tanta força, que aquilo explode de você. Todo mundo percebe a tua crença. Todo mundo praticamente consegue tocar na sua crença, né? É tão sólida que as pessoas podem botar o dedo na crença. De tão sólido, tão sólida aquela é. Nada e ninguém pode te parar. Nada. Absolutamente nada. O problema é que eu tenho certeza que... Eu tenho certeza porque eu não sou nenhum adivinho, não. Não preciso ser adivinho pra falar isso. Que tem algumas pessoas aqui que estão perdendo a fé. E sabe por quê? Porque é muito duro. Porque é muito duro. É muito duro. É muito duro. Você tá ali, pá, 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 lutando, lutando. Vamos, 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 vamos. Aí vem um e fala, não vai dar certo. Vamos, vamos, vai sim, vai, vai. Não vai dar certo. Vai, vamos, 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 vamos. Você tá errado. Você vai dilapidar o teu patrimônio. Olha pra tua família. E você vai, 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 vai. Não vai dar certo. Aí você olha e fala, cara, será que não vai dar certo mesmo? Acabou. A primeira vez que você se pergunta se aquela vozinha, ela tá certa ou não, você já sucumbiu. Entendeu? Você já sucumbiu. Se uma única vez você começa a escutar a vozinha e fala, será que ela tá certa? Acabou. Já é o início do fim, já. Então, cara, eu não tô falando isso aqui pra você fazer curso, pra você comprar livro. Isso aí é outra coisa. É o segundo passo. Eu tô te falando o primeiro passo. O primeiro passo é você ter aqui dentro de você a crença completamente inabalável de que vai funcionar, mas não interessa. Vai funcionar. E acabou. Agora, pra isso, aí depois que você vai pra essa parte de vai funcionar, aí você vai pra próxima parte, que é como que a gente vai fazer funcionar. Beleza. Aí que vem curso, treinamento, livro, conversar com empresário, fazer parcerias. Aí, cuidar do cliente, ligar pra ex-cliente. Ok. Aí é o como, tá? O como tá aqui. O como tá aqui, ó. Tá aqui. Isso aqui é o como. Mas isso aqui não representa nada se não tiver a fé, o entusiasmo. Isso aqui é apenas um monte de papel. 430 folhas de papel e tinta. Só isso. Isso aqui não é nada sem antes você acreditar que de fato vai funcionar. Nada. Se você não acredita, cara. Se você não acredita, eu não posso fazer nada por você. É duro isso, né? Se você não acredita, eu não posso fazer nada por você. Nada. Absolutamente nada. Eu sou completamente inerte. Mãos amarradas. Não posso fazer nada por você. Por isso que a minha empresa se chama We Believe. Tá? We Believe. Por que We Believe? Porque se você acredita, eu acredito. Então nós acreditamos. Se você não acredita, eu também não vou acreditar. Porque se você não acredita, por que eu vou acreditar? Eu vou acreditar sozinho? Vou ficar sozinho nessa história? Não, não. Quero companhia. Não. Então, se você acredita, eu acredito. E aí nós acreditamos. Se você não acredita, por que eu vou acreditar? Se nem você acredita. Entendeu? É muito denso, cara. É muito denso. Você. Você. Se você quer mudar a tua vida. Você tem que ter atitudes diferentes. Entendeu? Porque se você tiver as mesmas atitudes que você teve até agora. Você vai ter os mesmos resultados que você teve até agora. E se você quiser mudar a tua vida, você vai ter que ter atitudes diferentes. Tipo, quero mudar a minha vida, Conrado. Legal. O que você está fazendo? Tudo igual ao que eu fazia antes. Esquece. Esquece, cara. Não vai rolar. Não tem como. Minha namorada está me enchendo. Tenho a marca há cinco anos. Agora que apertou, estamos no vermelho. Dinheiro é uma excelente... Ou a falta dele, né? É uma excelente prova para saber se vocês realmente estão conectados. Quando falta dinheiro, cara, é a maior prova que vocês podem ter. Agradeçam. Sentem os dois. E agradeçam porque o universo, seja lá o nome que você dê para ele, o universo te colocou essa situação para vocês ficarem mais fortes. Entendeu? Para vocês ficarem mais fortes. Ou não, também. Ou não. Então, agradece. Agradece, cara. Eu agradeço cada percalço que a vida me deu. Por quê? Porque isso me tornou mais forte. Isso me tornou mais resiliente, me tornou mais compreensível, mais tolerante. Então, a vida me deu isso. A vida me deu cada pedacinho de pedrinha que a vida me deu. Ela me ajudou a ser a pessoa que eu sou hoje. Então, agradece. Primeira coisa, agradece. Obrigado. Valeu. Valeu. Obrigado. Obrigado. Estou entendendo. Estou entendendo. Estou entendendo. Estou entendendo. Espera aí que eu vou resolver esse negócio. E aí você vai lá e se torne mais forte. Se tornem mais conectados. Entendeu? Em 2018, cometi talvez um dos maiores erros da minha vida, Marcelo Portela. Tive a oportunidade de fazer um curso do Conrado e não fiz. Em 2019, fiz a imersão 45. Foi o maior salto da minha carreira, onde os resultados... Maior salto em resultados, né? Muito legal, Marcelo. Me conta. Manda um direct pra mim aqui. Me conta. Me conta. Tá? Me conta. Quando o dinheiro acabou aqui, eu tomei, foi um chifre, Conrado? Pode acreditar. A responsabilidade não foi só dela. Pode acreditar nisso. Pode acreditar nisso. Não foi só dela, não. Tá? Ah, foi ela que... Nada negativo, negativo. Tem conteúdo teu aí. Pode acreditar. Pode acreditar. O conteúdo dos dois. Sempre tem. Sempre tem. E uma outra coisa é... Você não perde aquilo que nunca foi seu. Pensa nisso. Você não perde aquilo que nunca foi seu. Então, pensa o seguinte... Se você quer... Se você quer... Se você quer... De fato... Alterar o rumo da sua vida... Se você quer mudar o rumo da sua vida... Se você quer mudar o rumo da sua vida... Você tem que pagar o preço. Tem preço financeiro... E tem preço... Aqui dentro. Psicológico e intelectual. Tem dois preços aí. Tem o preço financeiro... E tem o preço intelectual. O preço psicológico. O preço do teu tempo, né? Tem dois preços aí. Você quer pagar o preço? Você tá realmente afim de pagar o preço? Então eu posso te ajudar. Conrado, não quero pagar o preço. Então eu não posso te ajudar. É simples. Se você não quer pagar o preço... Eu não consigo te ajudar. Não dá. É impossível. 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 Não tem conta. Agora, se você quer pagar o preço... Eu consigo te ajudar. Muito. Posso te ajudar muito. Não é pouco não. É muito. Muito. É demais assim. E eu posso te ajudar. Se você quiser pagar o preço. Se você quiser pagar o preço. Tá bom? Você quer pagar o preço? O Razak aqui... Falou. Eu quero pagar o preço. Você quer pagar o preço? Fala pra mim. Eu quero pagar o preço. Fala pra mim, não. Fala pra você. Não tem nada a ver com isso, na verdade. Fala pra você. Eu quero pagar o preço. Se você quiser pagar o preço... Eu posso te ajudar. E preço financeiro é o menor dos preços, tá? Não tô falando de preço financeiro, não. Tô falando do teu tempo, da tua dedicação, da tua execução. Legal. A Camila falou aqui. Tô pronta. A Rosimei... Rosimei falou também. Eu quero... Não quero saber de preço. Eu quero saber do valor. Legal. Isso aí. Eu quero pagar o preço. O Neto falou. Eu quero pagar o preço. O preço por não fazer nada é sempre maior do que o preço da mudança. Concorda? A imersão foi um divisor de águas. Isso aí. Que bom. Que bom. Você quer pagar o preço? Legal. Por isso já cumpriu o curso. Ótimo. Ótimo. Você vai... Cara... Depois você volta aqui pra contar pro pessoal que não quis pagar o preço. Entendeu? Se você quer pagar o preço, eu consigo te ajudar. Eu consigo te ajudar. Se você não quiser pagar o preço, eu não consigo te ajudar. Tá bom? Se você quiser pagar o preço, eu consigo te ajudar. Se você não quiser pagar o preço, eu não consigo te ajudar. Simples. Você vai sair da live. Você vai lá no meu perfil, aqui no meu perfil do Instagram. Você vai clicar no link. Você vai pro formulário. Você vai preencher o formulário. A minha equipe vai entrar em contato com você. E a partir daí, você vai entrar ou não no nosso ecossistema de treinamentos e consultoria. Aí você escolhe. Quero entrar? Não quero entrar. Simples assim. Legal? E aí a gente pode te ajudar ou não. Depende se você deixa a gente te ajudar ou não. Deixa eu dar uns parabéns aqui pra quem... Pra quem deu o primeiro passo que preencheu o formulário. Primeiro passo. Primeiro passo. Mas se você não dá o primeiro passo, você não percorre o caminho. É impossível. 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 Tá? Impossível. Então, sinceramente... E não pode ser barato, não. Já há cursos e cursos, né? Com o Conrado é curso. Não é qualquer curso. Legal. Obrigado. Obrigado. Então, vamos lá. Deixa eu dar uns parabéns aqui. Deixa eu dar uns parabéns aqui. Como parar de procrastinar e perder o medo de arriscar. Cara, só existe uma maneira de você fazer isso. Arriscando. Fazendo. E, principalmente, você enxergando o que a gente chama de ponto B. Que é onde você quer chegar. O ponto B tem que ser ardentemente desejável. O medo de traçar o caminho tem que ser menor do que o desejo pelo final do caminho. Tá bom? O medo de você trilhar o caminho tem que ser menor. Não quer dizer que ele não vai existir. Ele sempre existe. Porque é uma mudança. Mas ele tem que ser bem menor do que o desejo pelo final do caminho. Entendeu? É isso. Como alavancar vendas sem recursos? Vendendo para os seus próprios clientes. E pedindo indicação para eles. E se conectando com parceiros. Eu ensino isso lá na imersão. Não precisa de recurso para vender. Precisa de estratégia. Não é recurso. É estratégia. Deixa eu dar uns parabéns aqui. Vou dar uns parabéns para as pessoas que deram o primeiro passo. Vou dar uns parabéns aqui. Um a um. Então vamos lá. Quero dar uns parabéns para o Leandro, da MS Partners. Quero dar uns parabéns para a Albilene, da Atelier HR. Quero dar uns parabéns para a Camila, da Carimbos São José. Para a Suelen, da Drogaria Sufarma. Quero dar uns parabéns para o Francisco de Oliveira, para a AOME AX, Consultoria e Coaching. Parabéns para a Larissa, da Sempre Segurança Empresarial. Quero dar uns parabéns para o Vitor, do Salão Adelmo. Quero dar uns parabéns também para o Danilo, da Serviço de Travelo, Danilo Aguiar. Parabéns para a Elasier, da CIS Information. Dar uns parabéns para a Anali, da Funnel Digital, Marca Digital. Parabéns para a Poliana, do Instituto de Desenvolvimento Feminino, acho que é isso. Parabéns também para a Camila, da Mais Leve Alimentação Saudável. Parabéns para o Djalma, da Kikubin Construções. Parabéns para o Lucas, da Magnus Celular, Vendas e Acessórios para Smartphone. Parabéns para a Luciana, da Klebes Garage, Funilaria. Parabéns para o Everson, Rei da Espirra Alimentação. Parabéns para a Simone, de Terapia, Simone Tessa Terapias. Parabéns para a Maria Isabel, da FNV Farmácias. Parabéns para a Núbia, da Focus Cargo Logística. Parabéns para o Francisco, da Celaria Recanto do Vaqueiro. Parabéns também para a André, da Neo Físio, Treinamento e Desenvolvimento para Fisioterapeutas, acho que é isso. Parabéns também para o Jonas, da Vidraçaria Justiniano. Parabéns para a Roseli, da Roseli Cardoso, Consultoria e Propriedade Intelectual. Parabéns para o Alexandre, da Severo Resolve, Material de Construção. Parabéns para o Mauro, da Perito Automotivo. Parabéns para o Tiago, da Realeza Moda. É isso. As pessoas que resolveram dar o primeiro passo. E o primeiro passo significa, eu quero ajuda. Simples assim. Vai lá, clica no meu perfil, vai no meu perfil, clica no link da bio, vai para o formulário, preenche o formulário e a minha equipe vai entrar em contato. Então, é o parabéns para quem foi forte o suficiente para falar. Conrado, estou precisando de ajuda. Me ajuda aqui porque na minha empresa está difícil agora. Legal. Então, vamos lá. Posso te ajudar. Posso te ajudar? Muito. Eu entendo muito disso. Eu não entendo pouco, não. Eu entendo muito de geração de caixa para empresas. Eu entendo muito de como fazer você gerar mais caixa com um custo baixo. Gerar mais caixa, receita, com um custo baixo, tendo mais lucro. Eu entendo muito disso. Muito. Ok? É isso aí, pessoal. Abraço. Eu vou finalizar. E abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.